Bom é louvar o nosso Deus, bom é exaltar o seu nome, maravilhoso poder fazer isso com a igreja, de maneira cúltica mesmo, como família de Deus. Meus irmãos, nós estamos felizes e agradecidos por isso, por esse tão grande privilégio. Quero convidá-los para que abramos as escrituras, Evangelho de Marcos, capítulo 10, perdão, Marcos 10, 17 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Enquanto isso, as crianças saem com o presbítero Lucas, acompanhar a exposição da palavra também. Marcos, capítulo 10, versículos 17 em diante até o 22. É uma história muito conhecida nas escrituras e o meu tema nesta noite é, siga Jesus, siga Jesus Cristo, siga já. Se você já segue, continue seguindo Jesus Cristo. Se porventura você ainda não segue, siga Jesus, siga Jesus Cristo. Está escrito assim na palavra de Deus. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado, desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, eu quero meditar nessa passagem, nessa noite, meus irmãos, levando em conta algumas coisas. Gostaria de falar sobre cinco ideias desse texto, nessa noite. Sobre reconhecimento, compreensão, exame, renúncia e preparação. Mas para quê? Olhando para o texto. Do que somos necessitados? O que precisaríamos, ou se faz necessário, compreender cada vez mais, ao longo da nossa caminhada cristã? Será que a gente precisa mesmo de autoexame de vez em quando? Como é que se faz um autoexame? Qual é a maneira de se fazer um autoexame honesto sobre a nossa caminhada cristã? Será que para sermos cristãos que agradam ao nosso Deus, que é o que todos nós queremos, eu acho, agradar a Deus, quem de nós imaginaria começar um domingo dizendo, eu não tenho intenção de agradar ao Senhor, vou ser o que eu quero e vou buscar agrados à minha pessoa. Quem faria isso? Todos nós procuramos agradar a Deus. Mas será que precisamos renunciar alguma coisa para isso? Ou será que não precisamos renunciar nada para seguir a Jesus Cristo? E tem uma ideia aqui que parece custar alguma coisa. Quando alguma coisa custa a nós, o que a gente faz? A gente está preparado para os custos, como por exemplo, do discipulado. Será que há um custo? Será que há um preço para o discipulado? Eu vou pensar nestas ideias aqui com os irmãos nesta noite. Quero convidá-los a pensarem também. Essa é uma passagem normalmente usada para dizer que as pessoas não seguem a Cristo por conta do dinheiro. Ou seja, é uma passagem muito emblemática, eu diria até estigmatizada em certo sentido. Porque este jovem não seguiu a Jesus. Veja, o nosso tema é siga a Jesus, siga a Jesus. Mas e se Jesus fizesse uma pergunta como essa? A nós? Nós nos manteríamos como estamos todos aqui, assentados nas nossas cadeiras, participando deste culto, nesta igreja. Muitos de nós cristãos há muitos anos, o que é maravilhoso, muito bom. Mas, tu já pensou a pergunta? Na pergunta, a pessoa se em determinado momento viesse um questionamento? Você pode sim me seguir, mas você poderia fazer isso por mim? No caso aqui do jovem rico, claro que isso aqui é uma espécie de hipérbole, isso aqui tem a ver com alguma coisa que Jesus queria verdadeiramente ensinar. tem um exagero aqui, no sentido de administração de bens, por exemplo, mas está escrito. Ele disse isso mesmo. Isso verdadeiramente aconteceu, nós não estamos dentro de uma parábola, nós estamos dentro de um fato. Um homem disse, Senhor, eis-me aqui. E Jesus disse, eis-te aqui mesmo? Ele disse, eu estou contigo. Hashtag, tamo junto. E Jesus disse, tamo? Tamo mesmo? Entende? Quando essa pergunta vem ao encontro de, aparentemente, um voluntariado magnífico e bonito, quantos, quantos, talvez chegaram para Jesus, para os apóstolos, viram esse movimento arrebatador do colegiado apostólico e disseram, eu também quero, eu também vou, conte comigo. Mas, quantos foram até o fim? Quantos o seguiram? O que é esse negócio de seguir a Jesus, então? Não, essa é uma passagem que pode nos ajudar, mostrando muitas coisas mais do que necessariamente monetário, dinheiro, avareza do jovem rico, mas, tem mais coisas aqui, para a gente refletir. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para você está no versículo 17, porque nós vamos pensar isso em cinco formas. No versículo 17, sob a seguinte ideia, quando você lê o versículo 17, pense nisso. Será que a gente reconhece mesmo nossa necessidade de Jesus? Eu gostaria de propor isso. Reconheça a sua necessidade de Jesus. Olhando para este versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma linda pergunta. Uma pergunta de quem está necessitado. Eu precisaria da vida eterna, Senhor. Mas como é que eu faço? Como é que eu herdo a vida eterna? O que posso fazer para isso? Como posso fazer alguma coisa para que eu tenha o direito a essa herança? É mais ou menos essa a ideia da pergunta. O que eu posso fazer para que o Senhor diga, Sim, está aqui, a vida eterna é sua. Tem alguma coisa que eu possa fazer pela vida eterna, Senhor? Veja uma pergunta. É uma pergunta muito comum no ambiente hebraico. O que farei para herdar a vida eterna? É quando o jovem põe em xeque ou deixa transparecer que talvez não esteja tão necessitado ou que ele poderia, de alguma forma, conseguir um direito. Se Jesus diz assim, está fácil para você fazer, vou te dar uma tarefa fácil, você quer mesmo a vida eterna? Vou te dar uma tarefa fácil. Isso animaria o jovem ou isso desanimaria o jovem? Por certo que ele diria, claro, diga agora, diga aí, eu estou pronto. Jesus diz, está pronto mesmo? É uma tarefa simples. Você pode fazer alguma coisa aqui. É simples, vou te dizer. Topa? E ele estaria só esperando a proposta para fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Esse negócio de necessitar muito de Jesus é algo que a gente precisa refletir de vez em quando. Vou citar alguns versículos que vão trazer uma ideia sobre isso. O salmista do Salmo 42, versículo 1 e 2, diz assim, Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui nós vemos um salmista com uma necessidade muito grande. Sua necessidade era tão grande quanto a de um guarda que está mantendo uma casa ou uma cidade e ele sabe que os seus inimigos estão à espreita, no escuro. O guarda é um alvo fácil e o que ele mais quer é a luz da manhã. Porque a luz da manhã termina o turno. Terminou o turno, ele está livre, pode ir para casa, para sua família, ou pelo menos não pode ser apanhado de surpresa. Mas a figura de linguagem é, como a corça suspira pelas águas correntes, desse jeito, desse jeito, como o guarda que espera amanhã, desse jeito, a minha alma quer o Senhor. Essa é a minha necessidade, diz o salmista do Salmo 42. Isaías, em determinado momento, parece responder isso. A Bíblia se conversa em passagens. E quando Isaías, no capítulo 55, fala sobre necessidade, ele diz assim, A todos vocês, está aqui na Nova Almeida atualizada, A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês, os que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Venham e comprem, sem dinheiro e sem custo, vinho e leite. Isaías está dizendo, quem não tem necessidades? O problema é, como é que essas necessidades podem ser satisfeitas? É com alguma coisa que a gente pode comprar, como vai ao supermercado e diz, leite e ninho, porque Elisa precisa de leite e ninho. Ou, eu tenho fome, eu tenho sede, mas eu não tenho com o que comprar, como faço? notem que Isaías, lá atrás, no tempo antigo, ele diz, sem dinheiro e sem custo, porque o custo não é, daquele que vai usufruir, mas quem paga então? Quando Calvino, trabalhando, uma ideia parecida com essa, no seu primeiro livro, no primeiro capítulo das Institutas, falando sobre, conhecer Deus, conhecer a provisão de Deus, saber quem é o Deus da graça, saber que Deus não é um Deus de negócio, saber, Calvino falando sobre, a ideia de que nós não adquirimos as coisas, de Deus, mediante alguma coisa, Calvino diz, o conhecimento de Deus, e o conhecimento de nós mesmos, são coisas unidas, e nenhum homem pode olhar para si mesmo, sem imediatamente voltar os seus pensamentos, para Deus, em quem vive e se move, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos, e quanto mais nós conhecemos, a provisão de Deus, mais nós sabemos, que não há nada de bom em nós, que tenha condição, de requerer alguma coisa de Deus, nós não podemos requerer, as bênçãos de Deus, porque elas não são, um direito, elas não são, um direito adquirido, elas ou são da graça de Deus, ou nunca serão bênçãos, vejam, quando John Owen, John Owen escreveu, uma obra magnífica, a mortificação do pecado, John Owen é um teólogo puritano, americano de séculos atrás, ele disse assim, de décadas atrás, ele disse assim, nosso maior problema, não é a falta de religião, mas a falta de fome, e de sede por Deus, no campo das necessidades, fome e sede por Deus, a verdadeira religião, começa quando entendemos, a nossa completa dependência de Deus, que posso fazer, para herdar a vida eterna, disse o jovenzinho, posso fazer algum ato bom, mas Owen parece dizer, não, para a vida eterna, não, Tim Keller, que escreveu também, falando sobre as reações, ou as formas de Deus, reagir às práticas dos homens, ele diz certa vez, somente quando reconhecemos, a nossa fraqueza, e a nossa necessidade de Deus, é que podemos experimentar, a plenitude de Deus, Jesus é tudo, o que precisamos, mas, só se nos vemos, como nada, sem ele, ou seja, Jesus é tudo, o que precisamos, mas Jesus não complementa, a gente, nós não podemos dizer, complementa a minha humanidade, Jesus não complementa, a nossa humanidade, nós, segundo Tim Keller, Jesus é tudo, o que precisamos, mas somente, quando nos vemos, como nada, sem ele, então, quando olha, para essa primeira, parte aqui, da passagem, o alvo é, nós, podemos, verdadeiramente, reconhecer, a nossa necessidade, de Jesus, nós, reconhecemos, verdadeiramente, a nossa necessidade, de Jesus, porque parece, que o jovem, Henrico, não reconhecia, tanto assim, uma segunda, ideia desse texto, versículo, logo a seguir, o versículo 18, diz assim, Jesus responde, né, por que você, me chama de bom, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus, eu faria, uma outra pergunta, irmãos, é fácil, compreender, o padrão divino, de bondade, será, que é possível, conhecer, o padrão, divino, de bondade, como é, quando a gente, compreende, verdadeiramente, a bondade, de Deus, quando, ao longo, da nossa caminhada, a gente, compreendeu, o padrão, divino, de bondade, porque nós, conhecemos, atos bons, muitos, são os atos bons, dos homens, e é maravilhoso, isso, é bom ver um homem, fazer uma gentileza, como é maravilhoso, ver um homem, ao errar, dizer, me desculpe, como é maravilhoso, ver um homem, dirigindo seus filhos, no caminho da fé, os atos bons, são sempre magníficos, e eles são sempre exemplares, e quando a gente, vê alguém, praticando um ato, de bondade, nosso coração, fica feliz, mas será que, o padrão divino, de bondade, é esse? Vamos ver, se você olhar, para um texto, você não precisa abrir, mas acompanha, o raciocínio, de Romanos 3, versículos 10 e 11, nós vamos ver, Paulo dizendo, olha, é tão diferente, a bondade dos homens, da bondade de Deus, Paulo começa dizendo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, e justamente, se fizeram inúteis, aí os atos bons, já não são mais, assim, tão bons, porque como homens maus, podem fazer, coisas boas, né? Isaías 64, todos nós somos, como o impuro, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, e começa, mais uma vez, a desqualificar, atos bons, atos bons dos homens, nós, quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo diz assim, no capítulo 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo, ah, por que que eu comecei dizendo, é maravilhoso ver pessoas, praticando boas ações, as boas ações de Deus, seriam iguais, as boas ações dos homens? Não são, porque as boas ações dos homens, sempre serão praticadas, em meio ao pecado, misturadas com o pecado, as ações de Deus, não são misturadas com o pecado, por isso, o padrão de bondade de Deus, não é fazer coisas boas, Deus é, o que nós fazemos, Deus é, uma dessas expressões é, amor, nós praticamos, nós exercitamos o amor, ok, qual é a diferença entre nós e Deus? é que Ele é o próprio amor, Ele não faz, ou não pratica, Ele é, por isso, o padrão de bondade de Deus, não é o nosso, é um outro tipo de bondade, como alguns teólogos, tratam essa questão, da bondade de Deus, olhem o que Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, um médico inglês, pastor, foi, capelão da abadia de Westminster, na Inglaterra, escreveu muitos livros, e um deles, maravilhoso, a cruz, o caminho de Deus para a salvação, nessa obra, a cruz, o caminho de Deus para a salvação, Lloyd-Jones fala da bondade de Deus, e ele diz assim, a cruz, é a medida, da bondade, de Deus, quer saber como Deus ama? pensa que houve um homem, numa cruz, a cruz, é a medida, da bondade, de Deus, quando consideramos, a nossa condição, a luz da cruz, ou sob a luz da cruz, percebemos, que nada em nós, é bom, exceto, o que provém, de Deus, o que que eu tenho, de bom, então, dentro de mim, o que Deus deu, por isso, que as nossas bondades, não nos dão direito, ao orgulho, delas, por isso, que os nossos maravilhosos, atos, não garantem, aplausos, não garantem, joinhas, os nossos, melhores atos, ou eles, são reportados, a Deus, sempre, o tempo todo, sem faltar nenhum, ou eles são, obra da nossa carne, e quer receber, o preço, pago, vê como é diferente, padrão de bondade, de homem, do padrão, do padrão, de bondade, ou da bondade, de Deus, Charles Rod, outro teólogo, também, dentro de uma obra extensa, sua teologia sistemática, ele diz assim, a justiça humana, é completamente, insuficiente, para satisfazer, a santidade, de Deus, somente, a justiça, de Cristo, nos torna, aceitáveis, nossas bondades, não tornam, não nos tornam, aceitáveis, então, nada do que o jovem rico fizesse, o tornaria aceitável, ou Cristo nos torna aceitáveis, pela justificação, nos justificando, e nós crendo nessa justificação, daí o tema, justificação pela fé, ou não tem agrado a Deus, pode ser o melhor ser humano da terra, Herces Proulx, que faleceu há pouco tempo, e deixou, trabalhos também, muito bons, em uma obra chamada, a santidade de Deus, acho que não traduzido ainda, para o português, ele diz assim, a ideia de que podemos ser bons, o suficiente, para agradar a Deus, está profundamente enraizada, na mente humana, é o humanismo que faz isso, mas a Bíblia, nos lembra, que a nossa bondade, é insuficiente, precisamos, da justiça, de Cristo, por isso, nossa meditação, nessa noite, passa por essas ideias, a primeira, quanto nós reconhecemos, verdadeiramente, a necessidade de Jesus, e quanto nós compreendemos, o padrão, de bondade, de Deus, podemos confundir, podemos achar, que o padrão, de bondade de Deus, é parecido com o nosso, é melhor, não confundir, são padrões, muito diferentes, e nós necessitamos, da bondade, de Deus, terceira ideia, que a passagem, parece mostrar, isso está nos versículos, 19 e 20, que é quando Jesus, responde, logo depois, que ele disse, respondendo lá, Jesus, como foi essa conversa, né, porque você me chama bom, me chama de bom, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus, aí, Jesus fala, você conhece, os mandamentos, quando Jesus fala, de todos esses mandamentos, um resumo aqui, da lei moral, não todos os dez mandamentos, a resposta dele foi, tudo isso, eu tenho obedecido, desde, a minha juventude, e eu chamo, essa passagem, de, será que não vale a pena, um autoexame, acerca dos nossos, relacionamentos com Deus, porque, é ou não é, que este jovem, parece equivocado, no seu relacionamento, com Deus, vejam porquê, quando Jesus disse, ok, é fácil, eu, a tarefa não é difícil, você pode herdar, a vida eterna, a única coisa, que eu digo é, como diz aqui, você conhece, os mandamentos, a resposta do jovem, foi assim, de tirar dez, como hoje, muitos dos nossos, inclusive, membros aqui, alguns estão, fazendo o Enem, hoje, e eles estão, querendo muito, uma nota muito boa, lá no Enem, se cai, se cai uma pergunta assim, no Enem, o aluno, tica, acerta, ele conhece os mandamentos, ele não tem ídolos, ele ama a Deus, ele guarda o dia, do descanso, ele não mata, ele não rouba, é como se o jovem dissesse, puxa, quando você disse, que eu precisava fazer, alguma coisa, eu até pensei, que pudesse ser, alguma coisa difícil, mas é só isso, é só, cumprir os mandamentos, está tranquilo, isso eu faço, desde menino, desde guri, e aí, é assim então, por que é, que Jesus, ao ouvi-lo falar isso, vai exigir, uma prática, dele, por que é, que Jesus, ao ouvi-lo dizer isso, ainda diz, olha, você acha, que isso é suficiente, então, cumprir mandamentos, cumprir leis, você acha, que o teu padrão, de bondade, alcança então, o coração de Deus, e Deus se compadece de você, é, o que Jesus vê, que o relacionamento, desse jovem, com Deus, não é um relacionamento, saudável, meus irmãos, e é isso, que nos leva, a refletir, quando é, que a gente tem, um relacionamento, saudável, com Deus, será, que a gente, não pode correr o risco, de achar, que porque a gente, obedece as leis, esse relacionamento, está saudável, por causa disso, será, que a gente, não corre o risco, de pensar, os dez mandamentos, eu sei até recitar, eu sei até quais são, eu posso dizer aqui, na ponta da língua, se é só isso, mas será, que esse é o relacionamento, que Deus quer, o que Deus quer, é que os seus filhos, recitem os dez mandamentos, e cumpram-nos, será, vejam, o que a palavra de Deus, parece nos dizer, sobre isso, sobre possíveis, relacionamentos, equivocados, baseados, em cumprimentos, de leis, vejam, Tiago, capítulo 2, versículo 10, pois qualquer um, que guarda toda a lei, mas tropeça, em um só, torna-se culpado, de todos, qualquer um, que guarda, toda a lei, mas tropeçou, em um, quebrou tudo, a ilustração, talvez não seja a melhor, mas você está preso, a uma corrente, ela tem vários, elos, essa corrente, basta um só se quebrar, e você cai, veja, não quebraram-se todos os elos, quebrou um só, mas quebrou o elo da corrente, você caiu, aí, Tiago, já nos mostra, um nível mais alto, aí, nesse relacionamento, com Deus, parece que não é só, cumprir regras, não, quando João escreveu, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, não são penosos, o Salmo 19, versículo 7, diz, a lei do Senhor, é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor, é fiel, e dá sabedoria, aos simples, meus irmãos, o risco de nós acharmos, que o nosso cristianismo, deve ser aceito por Deus, porque nós fazemos, coisas boas, dentre elas, vamos à igreja, somos dizimistas, fazemos, nos dispomos, ao serviço de Deus, porque entre outras coisas, não temos, adoração a imagens, porque não defraudamos, o nosso irmão, porque pagamos, os nossos impostos, como eles devem ser pagos, em alguma medida, muitas relações, de cristãos com Deus, podem ser baseadas, nessas coisas, e tu já pensou, Jesus dizer, que não é suficiente, que não chega, que não é isso, que é relacionamento com Deus, por isso, o autoexame, como eu vivo, diante de Deus, como eu tenho, me relacionado, com Deus, novamente, fazendo uso, de alguns irmãos, que estudaram isso, e acho que, é importante trazer aqui, um deles, chama-se, J.I. Packer, e ele fala um pouco, sobre isso, ele diz, a lei de Deus, nos revela, o padrão perfeito, de moralidade, quando falhamos, em observá-la, ela nos revela, a nossa necessidade, de Cristo, como salvador, outro teólogo, chamado Bavinck, Herman Bavinck, diz assim, a lei de Deus, é o espelho, da sua santidade, e enquanto, obedecemos, percebemos, quão longe, estamos, da sua perfeição, a lei, nos leva a Cristo, pois, só ele, pode cumprir, o que não, conseguimos, aqui, esses autores, começam a dizer, quando você, acha, que cumpre a lei, é porque você, não compreendeu, ainda, o sentido da lei, a lei, não existe, para nós, para estabelecer, nosso relacionamento, com Deus, melhorar, o nosso relacionamento, com Deus, a lei, existe, para mostrar, que nós, não temos, poder de cumpri-la, não temos, capacidade, de cumpri-la, a lei, existe, para revelar, o nosso pecado, a lei, existe, para mostrar, que nós, não conseguimos, viver, somente, diante de Deus, e que nós, trazemos, um amontoado, de deuses, no nosso coração, para adorar a Deus, a lei, serve, para que nós, saibamos, onde ela diz, não tome o santo, nome de Deus, em vão, nós, tomamos, com muita facilidade, o santo, nome de Deus, em vão, a lei, do Senhor, diz, que nós, devemos, guardar, o dia, do Senhor, porque o dia, do Senhor, é aquele dia, na semana, que nós, não temos, o direito, veja, estou usando, uma expressão, direito, nós, não temos, o direito, de fazer, mais nada, na nossa vida, a não ser, servi-lo, de todo o nosso coração, a lei, serve, para dizer, que nós, não conseguimos, fazer isso, e nós, vez por outra, estamos, nos debatendo, com coisas, e lá, se vai, o dia, do Senhor, a lei, do Senhor, serve, para que nós, quando está escrito, não matarás, e quando Jesus, vai reforçar, o peso, do não matar, ele diz assim, vocês, ouviram, o que foi dito, não matarás, eu lhes digo, quando qualquer um, de vós, odiar, alguém, no seu coração, já, terá, cometido, o homicídio, a lei, existe, para dizer, que nós, somos, esses homicidas, e o que dizer, das invejas, e o que dizer, das ambições, e o que dizer, das lutas de poder, e o que dizer, do orgulho, e o que dizer, do ego, dentro de cada um de nós, que não aceita, nenhum risco, nunca, jamais, para isso que serve a lei, para que nós saibamos, que só um cumpre a lei, um cumpriu, para que ninguém, tenha a vã expectativa, de agradar a Deus, cumprindo uma coisa ou outra, porque isso é a mesma coisa, que uma corrente, se romper, e você cair, é isso, por isso, não resta outra coisa, a fazer, a não ser, depender, a nossa melhor qualidade, de relacionamento com Deus, está na dependência de Deus, quando nós, oramos ao Senhor, dia após dia, porque dependemos dele, estamos dizendo, Senhor, eu não tenho condição, de fazer as coisas certas, que te agradam, Senhor, eu preciso, que o Senhor, oriente a minha vida, fale ao meu coração, mostre por sua palavra, grite no meu ouvido, porque o meu ouvido, é meio moco, o meu entendimento, é meio duro, meio cauterizado, a minha sensibilidade, não é a sensibilidade, de quem, se emociona, com a tua palavra, eu acho bonito, a tua palavra, mas é o máximo, que eu posso chegar, cair ao chão, em arrependimento, porque a tua palavra, disse para mim, pecador, isso eu nunca fiz, Senhor, de vez em quando, a gente precisa reavaliar, nosso relacionamento, com Deus, irmãos, o jovenzinho, precisava, será que ele fez, não sei, vamos para o ponto 4, ponto 4, falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo, que você tem, e eu chamo, essa divisão de, renuncie, o que é perecível, quantas coisas, nós temos, amamos, e que não valem nada, diante do Senhor, renuncie o que é perecível, para herdar o eterno, renuncie o que vai passar, para ter, fazer parte, viver, dentro do que é eterno, e o que é isso, né, nós vemos aqui, no versículo, então, logo a seguir, quando, Jesus falando para ele, diz, só uma coisa, falta você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois, venha, e siga-me, é como se Jesus dissesse, ok, tua relação, não está boa com Deus, porque você acha que, cumpre todas as coisas, para Deus, então, agora, eu vou pedir uma coisa, que está além do mandamento, agora, eu vou pedir, que você se negue, a você mesmo, reverendo Alberto, leu aqui na liturgia, uma das passagens de Lucas, aquele que quiser me seguir, pode, só negue-se a si mesmo, e daí venha, então, agora, eu só vou pedir uma coisa, que você não se ame tanto, agora, eu vou pedir uma coisa só, que você não se proteja tanto, eu vou pedir uma coisa só, que você não se guarde, não se blinde, eu vou pedir uma coisa só, a exposição, eu vou pedir agora, a sua vulnerabilidade, você pode fazer isso, jovenzinho, e venha, e venha então, e me siga, né, a renúncia, irmãos, do que é perecível, ou a dificuldade, em renunciar, o que é perecível, tem afastado, muita gente, da eternidade, o apego, as coisas, que vão passar, tem afastado, muita gente, do coração, descansado, da paz, de espírito, da esperança, da glória, veja como isso se dá, aqui na passagem, em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, tem uma passagem, que aqueles, que são adeptos, da teologia da prosperidade, odeiam isso, eu acho que nem tem, esse versículo, na bíblia deles, mas, está aqui, Mateus 6, 19 a 21, não acumulem, para vocês, tesouros, na terra, pois onde estiver, o seu coração, aí, ou onde estiver, o seu tesouro, aí, também estará, o seu coração, existe um tesouro, muito valioso, mas ele não tem nome de dinheiros, ele é outra coisa, existe um lugar, existe um valor, mas ele não é valor de homens, e por causa do valor de homens, do acúmulo de tesouros, muitos apenas, têm mostrado, onde está, o seu coração, irmãos, nosso coração, precisa ir conosco, para a eternidade, viu, nós não podemos viver, 50, 60, 70 anos, nessa terra, com o nosso coração, encravado, nesse lugar, mais ou menos, como uma pedra fundamental, nós acabamos de, abrir a nossa pedra fundamental, que estava, guardada, foi enterrada, em algum momento, depois ela foi retirada, estava na tesouraria, e nós abrimos agora, e as pessoas perguntam, quanto tempo ela ficou enterrada, quanto tempo será, eu te digo, pedra fundamental, pode ficar enterrada, na terra, mas coração de crente, não pode ficar enterrado, na terra, até pedra fundamental, a gente desenterra, da terra, agora, tu já pensou, o nosso coração, eu tenho 54, feitos há dois dias, olha que maravilha, agora, muitos têm, 50, 60, 70, 80 anos, você já pensou, nós vivermos, 50, 60, 70 anos, com o nosso coração, enterrado nessa terra, como se fosse, uma pedra fundamental, de uma igreja, apegado às coisas, confiado nas coisas, o tempo inteiro, ensinando isso, aos filhos, ensinando isso, às próximas gerações, e aí, quando vem ao céu, quando vem a hora do céu, onde é que está o meu coração, vou ter que ir lá, arrancar da terra, eu sei que isso é uma metáfora, só apenas para dizer, não é só sua mente que precisa ir para a eternidade, é o seu coração, mente e coração para o Senhor, por isso, historicamente, a melhor instrução, dada ao cristianismo é, vivam vidas simples, vivam nesse mundo, como se não dependessem desse mundo, vivam em paz nesse mundo, não vivam nesse mundo, procurando demonstrar, com os seus atos, que vocês são poderosos, todos vocês são necessitados, ninguém de vocês, se tem alguém que sabe, que ninguém vai levar recurso, para o caixão, somos nós, então, de vez em quando, a gente precisa perguntar, para nós, onde está o meu coração, onde está o meu coração, Lucas, no capítulo 14, diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós, não renuncia, as coisas perecíveis, não pode ser meu discípulo, filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas, que para trás, ficam, avançando para as que, diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, irmãos, existe um valor, mas nós não estamos ainda, ou nós não estamos usufruindo ainda, esse valor de maneira física, todas as coisas que temos, por mais que nós possamos dar, o maior valor, vai passar, vão passar, precisam passar, são perecíveis, vão ficar, só uma coisa nós vamos levar, meus irmãos, as boas obras para as quais fomos feitos, não para a salvação, mas porque fomos salvos por Jesus, esse é o que vai, essa é a nossa bagagem, a bagagem de chegada aos céus, é o número, a quantidade de obras boas que praticamos, por que fomos salvos, quando Jonathan Edwards, falando sobre essa linha de valores, e de onde está o coração, e tal, isso está relatado, em uma obra muito grande dele, chamado, as obras de Jonathan Edwards, ele diz em determinado lugar, Cristo é infinitamente valioso, e o único bem suficiente, para satisfazer plenamente a alma humana, quem se apega, às riquezas deste mundo, às riquezas deste mundo, olha o que diz Jonathan Edwards, está rejeitando, a única fonte, de verdadeira alegria, posso resumir isso, de uma maneira muito simples e direta, muito apego às riquezas, coração triste, muito apego, à segurança desse dia, coração atormentado, angustiado, problema para dormir, problema para conter triglicerídeos, pressão alta, e outras coisas mais, pode acreditar, eu penso como Jonathan Edwards pensava, eu olho para isso aqui e penso, meu Deus, como tem uma receita boa de felicidade, é o desapego, pessoas muito apegadas, são pessoas que se magoam com muita facilidade, às vezes não é só apego a uma riqueza física exatamente, às vezes é apego a poder, que é um tipo de valor também, é esse Jonathan Edwards, Pink, um outro estudioso, Arthur W. Pink, fala assim, se nosso coração, estiver preso às coisas deste mundo, somos incapazes de segui-lo verdadeiramente, a renúncia não é apenas um ato, é um estilo de vida, seguindo a Jesus, renunciando às coisas perecíveis, como estilo de vida, não como uma coisa específica, para mostrar às pessoas, fazer um selfie, colocar lá no Insta, renunciei a isso, não, não é um ato, ou é um estilo de vida, ou ainda não é uma renúncia, tem ainda um pensador que fala sobre isso, eu admiro muito, esse homem chama-se Richard Baxter, e ele diz, devemos considerar Cristo nosso único tesouro, todos os outros bens são apenas temporários, empréstimos apenas, passageiros e imperfeitos, mas Cristo não, Cristo é eterno e suficiente, ele é o nosso valor, o que temos em nós de Cristo, é o nosso valor, quinto ponto, já que a nossa ideia nessa noite, é trabalhar essas cinco, essas cinco ideias, a primeira, será que nós reconhecemos mesmo, nossa necessidade de Jesus, a segunda, em forma de pergunta, será que a gente compreende o padrão de bondade de Deus, terceira, quando eu fiz o meu último auto exame, do relacionamento, que eu tenho com Deus, quarta, eu tenho renunciado, as coisas perecíveis, em troca, ou na expectativa, do que é eterno, quinta ideia, se você passou pelas quatro, e acha que está avançando, tem uma ainda, prepara-te para um preço, um custo, o custo do discipulado, discipulado tem custo, nós vemos aqui nessa passagem, a forma como Jesus, responde a este rapaz, nos deixa uma ideia, muito claro, veja só, versículo 22, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono, de muitas propriedades, dono de muitas propriedades, sem o título de discípulo, maravilha, uma, duas, três propriedades, podia, todo mês, ter aquele recurso maravilhoso, de tudo aquilo, mas o seu nome, não é o nome de um, Pedro, de um João, de um Tiago, pode ter vivido, maravilhosamente, bem, durante a sua vida, com as suas propriedades, amou suas propriedades, provavelmente, lutou com o Império Romano, sonegou impostos, lidou com o publicano, com aqueles, mais ou menos, como Mateus era, na coletoria, e ele manteve as suas propriedades, poderia até dizer, para os filhos, ou para os descendentes, papai sabe, como manter as propriedades, mas não sabe, como ser um discípulo, esse é o custo, do discipulado, pode dizer, sou um excelente, administrador, porque um dia, uma pessoa, inclusive, pediu que eu vendesse, desse tudo, mas eu disse, não, guardei tudo, agora vocês podem receber, a minha herança, eis, ela está aqui, guardada, mas não pode dizer, para um filho, papai seguiu a Jesus, papai foi o discípulo de Jesus, esse é o custo, esse é o preço, em Lucas capítulo 29, Jesus diz, uma coisa importante, sobre isso, se alguém quer vir, após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, sua cruz, e siga-me, quando Paulo escreveu, aos coríntios, no capítulo 4, disse uma coisa importante, para os discípulos, que tem uma vida, e normalmente, discípulo tem uma vida difícil mesmo, os discípulos de Jesus, tem uma vida difícil, mas Paulo disse assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, se corrompa, contudo, nosso homem interior, se renova, de dia, em dia, aqueles que são chamados, e dizem, eis-me aqui Senhor, eu estou aqui, em algum momento, eles vão ouvir, da parte do Senhor, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, tome o meu jugo, é mais suave, o Senhor Jesus, sempre sustentou, os seus discípulos, meus irmãos, nenhum discípulo, foi deixado à deriva, nenhum discípulo, foi deixado à margem, do cuidado, e da proteção, de Deus, eu não sei, se eu posso dizer isso, a esse homem, que amava tanto as propriedades, que não quis ser um discípulo, mas dos discípulos, eu posso dizer, quando, um homem chamado, Dietrich Malheffer, um teólogo, luterano, alemão, falando sobre discipulado, ele tem um livro, inclusive, com esse nome, o custo do discipulado, ele diz assim, quando Cristo chama alguém, ele o convida a vir, até para morrer, Cristo não escondeu os seus discípulos, ele disse, eu estou sendo levado, e vocês, no determinado tempo, serão levados também, Jesus não disse, eu vou sofrer, mas vocês não vão sofrer, ele disse, eu vou sofrer, e vocês vão sofrer também, alguém quer me seguir ainda, quando Jesus disse isso, numa sinagoga, cheia de gente, a maioria foi embora, só os discípulos ficaram, e ele pergunta, para eles, todos foram embora, vocês vão ficar, e Pedro diz, Senhor, a quem iremos, porque só tu tens, as palavras de vida, eterna, essas são as palavras, de um discípulo, esse é o custo do discípulo, esse é o preço, do discipulado pessoal, por isso, novamente, J. C. Reilly diz, o discipulado verdadeiro, requer sacrifícios, pois seguir a Cristo, significa estar disposto, a perder tudo por ele, inclusive, o nosso próprio conforto, ele disse, numa obra chamada, Santidade, e por último, um autor, vivo ainda, inclusive, que contribuiu muito, com um grande evento, no finalzinho do século XX, em 1996, quando houve um grande congresso, sobre, para estudar, sobre como as igrejas, estão vivendo no mundo, como elas estão, fazendo, a pregação do evangelho, como elas estão, se comportando no mundo, num evento, chamado, Cambridge, ou encontro de Cambridge, e ali, nesse congresso, grande de Cambridge, eles, fizeram uma declaração, muito importante, era o ano, de 1996, e a declaração de Cambridge, vejam a seriedade, da declaração de Cambridge, ela é assim, rogamos, a uma igreja, quase morta, rogamos, a uma igreja, muito mundana, rogamos, a uma igreja, extremamente, secularizada, rogamos, a uma igreja, que não faz discípulos, rogamos, a uma igreja, que ninguém, evangeliza, rogamos, a uma igreja, que se perdeu, a se arrepender, essa é a declaração de Cambridge, arrependam-se, imediatamente, desse cristianismo, arrependam-se, imediatamente, desse secularismo, no cristianismo, de que, dá a ideia, de que ser cristão, é fazer isso ou aquilo, estar aqui ou ali, essa é a declaração de Cambridge, você pode encontrar isso facilmente, em um livro, um clássico, chamado, A Reforma Hoje, A Reforma Hoje, ali você vai ver, a declaração de Cambridge, 1996, e eu te perguntaria, o que mudou de 96, para 2024, acerca de, mundanismo, secularidade, infidelidade, o que mudou, essas reflexões, são necessárias, meus irmãos, para uma igreja, que verdadeiramente, quer seguir a Jesus, e este homem, estava lá, Sinclair Ferguson, ele estava, nesse congresso, de Cambridge, e ele diz isso, que eu vou ler para vocês, encerrando essa, essa exposição, seguir Jesus, é o ato, de entregar, verdadeiramente, tudo, para ganhar, algo, muito maior, em cada, sacrifício, por ele, descobrimos, mais, de sua graça, e suficiência, irmãos, o caminho, para conhecer, a graça, de Jesus, caminho, para conhecer, a suficiência, de Cristo, Cristo, passa, pelo custo, que queremos, pagar, para sermos cristãos, quem não quer, pagar, nenhum custo, quem não quer, dedicar, sua agenda, para cuidar, de outras pessoas, quem não quer, entregar, o seu dízimo, que são 10%, daquilo, que ele recebe, para, por amor a Deus, para que a obra missionária, avance, para que novas pessoas, sejam alcançadas, quem não quer, pedir perdão, pelos seus erros, quem não quer, confessar, os seus pecados, quem não quer, verdadeiramente, negar-se a si mesmo, eu digo para você, não precisa, quem não quer, não precisa fazer isso, mas possivelmente, nunca conhecerá, a graça, do seu Senhor, provavelmente, nunca, entenderá, claramente, o que é ser, um discípulo, de Jesus, bom, mas eu, finalizo, dizendo, sigamos a Jesus, meus irmãos, sigamos a Jesus, o jovenzinho, não seguiu a Jesus, ele é um exemplo, negativo para nós, não sigamos, os exemplos negativos, dele, note, que ele queria, seguir a Jesus, ele chegou até a dizer, eu estou aqui, o Senhor me aceita, e Jesus disse, claro, é fácil de aceitar você, apenas quero ver, como está o seu coração, podemos, vamos fazer um raio X, do coração, esse raio X, mostrou, um não discípulo, reconhecimento, de Jesus Cristo, como Senhor, compreensão, do padrão, de bondade divina, de Deus, exame, do relacionamento, pessoal, com Deus, renúncia, dos empecilhos, em seguir a Jesus, aquelas coisas, que impedem, a gente, de seguir a Jesus, e preparação, para um custo, o custo discipulado, são formas, que nós podemos, encontrar, para segui-lo, sigamos a Jesus, meus irmãos, essa é uma passagem, que certamente, nos impulsiona, a segui-lo mais, que Deus, nos abençoe, com a sua graça, que nós, possamos dizer, como, tantos outros, disseram, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, para que, o Senhor diz, o Senhor fala, eis-me aqui, fala e o teu servo ouve, feche seus olhos, vamos orar, o nosso Deus, Senhor, essa foi uma conversa, difícil, entre Jesus, e este jovem, essa foi uma conversa, registrada, inspirada, pelo teu Santo Espírito, para que hoje, e nossos filhos, e nossos netos, possam ler, e perceber, o que é seguir a Jesus, Senhor, ajuda-nos nisso, Senhor, se nós vivemos, nessa fé, é porque estamos, caminhando, sob a tua voz, Senhor, se o Senhor, encontrar entre nós, filhos que te seguem, assim, com essa disposição, não com perfeição, mas com perfeita disposição, permita, a continuidade, Senhor, a caminhada, é longa, mas, um dia, ela chega ao fim, se o Senhor, encontrar alguém, entre nós, e não passe, nenhum desses testes, e se olhar, para esta relação, do jovem, com Jesus, talvez pense, eu acho que eu faria, a mesma coisa, que o jovem fez, então, essa é uma obra, tua, Senhor, essa não pode ser, uma obra minha, nem de nenhum de nós, só o teu Espírito, Senhor, para convencer alguém, a se negar, nós cremos nisso, no teu poder, não no nosso, na tua soberania, não na nossa força, mas nós cremos, que o Senhor, pode fazer isso, se o Senhor, assim quiser, e tornar, então, alguém, que não era discípulo, porque era apegado, porque não conseguiria, se desvincilhar, das coisas, que o impedem, de seguir, só o Senhor, pode romper, com essas amarras, só o Senhor, nós oramos por isso, que a tua obra, continue, em nós, Senhor, e que o Senhor, continue a ver, em nós, pessoas que te seguem, verdadeiramente, apesar de qualquer coisa, essa é a nossa oração, oração, agradecida e esperançosa, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, por nos acompanhar, até o final deste vídeo, para receber mais reflexões, e ficar por dentro, dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir, as nossas redes sociais, que estão na descrição, alguns vídeos, aparecerão na tela, caso queira continuar, nos assistindo, abraço, e até a próxima.